Na manhã do Ano Novo, a cidade de Itatiba foi agraciada com a chegada do primeiro bebê de 2024. Maite, uma linda menina, veio ao mundo trazendo alegria e esperança para sua família e para toda a cidade. Itatiba, 1º de janeiro de 2024, exatamente às 10 horas da manhã, nascia a primeira itatibense, a Maite, que já está aqui na maternidade da Santa Casa, com a mamãe Gi, se preparando para ir para casa e logo conhecer os seus parentes. Foi um presente de Ano Novo, né? Sou do Pernambuco, vim morar aqui em Itatiba e ter ela no primeiro dia do ano de 2024 é uma alegria imensa. Uma menininha para fazer parte da nossa família, como eu sempre digo, minha cerejinha. E agora, vocês estão se preparando para ir para casa, como é que está a expectativa do pessoal lá, papai, vovó, todo mundo ali querendo conhecer ela, titia, todo mundo querendo ver o rostinho dela. Todo mundo ansioso, já mandei fotos, agora querem ver pessoalmente, né? E apresentar ela para eles. Os profissionais de saúde da Santa Casa desempenharam um papel fundamental para garantir um parto seguro e saudável, proporcionando um ambiente acolhedor para a chegada da Maite. A equipe médica e de enfermagem expressou sua satisfação em fazer parte desse momento especial. Para mim foi especial em dose dupla, né? Porque a Glisânia eu conheço há algum tempo. Nós somos amigas, então a gente já estava naquela expectativa. E aí ela nasceu dia 1º, foi aquele presentão, né? Então a gente já tem esse trabalho de fazer o carimbo da placenta, chamamos de árvore da vida. Então foram dois presentes, né? A chegada da Maite, que nós chamamos de nossa cerejinha. E eternizar esse momento, né? Foi o presente nosso. Que a Maite cresça cercada de amor, saúde e alegria. E que o seu nascimento inspire todos a enfrentar o futuro com otimismo e determinação. O ano de 2024 já começou com uma nota especial, graças a Maite. O presente mais precioso de Itatiba neste ano que se inicia. O presente mais precioso de Itatiba neste ano que se inicia.